Música Fala pessoal, beleza? Aqui quem tá falando galera é o Mano Miguel Hoje trazendo aqui o momento Mano Miguel Sim galera, essa série vai ser uma nova série, uma possível nova série Isso só depende de vocês galera E nessa série galera eu vou trazer jogos diferentes Jogos que tipo, a gente não é acostumado a trazer Que no caso são o que? Overwatch, GTA V, Broken Lord Que é um joguinho bem da hora também Jogos diferentes né cara E galera, vamos trazer aqui hoje Overwatch cara Pra quem não sabe, Overwatch ele tá grat... Santana, acaba com ela Ai Ele tá grato a esse fim de semana Ele tava grato do dia 18 de novembro Até o dia 21 de novembro né E cara, seguinte mano Se vocês já estão gostando desse vídeo, deixa o like aí Se vocês já gostam aí da ideia da série Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você não for inscrito Então vamos lá galera Primeiro vamos abrir aqui uma caixa de item cara Que ela vem com qualquer coisa Que tipo, aí Tatatatatatatata Vamos ver o like Uhuuuh Que merda que veio Veu a prévia de pose da vitória Veio prévia spray É mesmo? Prévia spray também Prévia spray Cara, como eu não sei de nada de rod, vamos abrir outra caixa aqui. Tá, veio o prévia spray, prévia ícone do jogador, ícone do jogador e prévia spray. Vem um monte de lixo aqui que eu não sei que merda é isso, mas vamos voltar. Já abrimos a caixa, vamos voltar. E vamos jogar uma partida, galera. Vamos lá. Temos aqui o jogo contra a IA, que é online. Ou a gente pode jogar aqui o jogo personalizado. Vamos jogar o jogo personalizado. Onde é que eu tô? Eu não sei. Eu não sei. Vamos jogar contra a IA mesmo no modo fácil. Vamos lá, galera. Vamos jogar aqui a partida, hein. Hora de acertar as contas. Aham, sei. Aham, sei. Vamos lá, galera. Eu vou aqui com os reis, então, mas o nosso é acostumado. E vamos continuar. Você pode abandonar seu corpo, mas nunca a sua honra. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Vamos lá. A carga chegou ao ponto de carro. Caraca. É só negar para mudar. Aê, agora vem o meu negócio. Tá, primeiro eu quero saber que... E aí? Legal. Bem louco. Tá, primeiro eu quero saber para onde que eu tenho que ir, mano. Ah, ali já sei. Onde é que tem? Vamos defender aquele lugar ali. Aquele local. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. O ataque começa em 30 segundos. Oi? Sou louco por uma boa luta. Oi? Marquei que tá falando oi pra caraca. Saudações. Meu Deus. Todos os sistemas, agrupem-se. Tá, vamos se agrupar. A menina tá mandando... Isso é online, galera. Então a galera tá mandando a gente se agrupar. Olá! Cinco, quatro, três, três, dois, um... Começando o ataque. Capture o objetivo A. Ah, eu queria falar o lá também. Peraí. Ah, não posso falar. Caraca. Caraca, a menina jota aí, Maquia. Abate, duro. O objetivo é meu. Beleza, galera. Vamos lá, mano. Ataca o objetivo A. Aqui estamos indo. Vou pegar o ponto. O objetivo A. Captura. Isso volte a carga. Obrigada. A gente tem que ter uma sensação de déjà vu? Eita. A bagunça! Eita! E morreu. Morri! Caraca, galera! Lá vai bomba! Eu morri com a minha própria explosão. Eu não sabia que era uma bomba. Que isso, mano. Estou espantando a caraca. Vamos seguir em frente. Caraca, eu muito tô nesse jogo. Venham aqui se curar. Venham aqui se curar. Então vamos segurar aqui. Mas cadê a galera que ataca a gente? A pedra não faz. Está pronta para partir. Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... A carga chegou ao ponto de controle. Abate duplo. Todos se curem. Abate duplo. Tá muito louco aqui. Eu tô tão concentrada quanto eu nem consegui falar, galera. Mas, mano, já vai deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Não é sem isso daqui. Se você já tá gostando, galera, desse estilo aí de sério, já deixa um like no vídeo, beleza? Vamo lá, galera. Vamo lá, a gente tá ganhando aqui. É nóis, velho. É nóis, velho. Êêêê, galera. Boa. Vamo lá. Tô em cima aqui do carro. Ah, dá pra se abaixar também. Aqui estão voando. Vamo lá, velho. A carga está se aproximando do destino. Eu fiz aquela... Tentação de... Abate duplo. Entendi. Vitória. Boa, galera. É, foi uma... Boa, galera. Ganhamos aqui a partida. E... Como sempre, sempre. É só... São dados aqui da sensação. Vamo ver a jogada do carro. Ah, cara. Viva aquela... Sensação de... Parabéns. Parabéns, parabéns. Aqui, ó. Mestre Spider, gente. Volta em mim. Eu posso voltar em mim mesmo? Nossa, voltaram em mim. Épico. Sensacional. Eu fui épico. Mais um voto. Caraca, galera. Volta em mim, mano. Boa, galera. Que massa, galera. Gente, foi épico. Muito épico. Mano, sério. Jogo muito da hora, cara. E... E... É nóis, galera. Deixa o seu like aí no vídeo. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Viajando para Nepal. É... E o Mestre Spider, ele tá com... Problemas de gravar, porque ele anda muito ocupado, né? No dia a dia e tal. Mas é isso, galera. Deixa o seu like no vídeo. Se inscreve no canal. E, galera... E, galera. Se vocês gostam aí desse estilo do sério. Na verdade, se vocês estão gostando desse estilo do sério, não esquece de deixar o like. Que é nóis, valeu. E fui, galera. Tchau!